E começa nesta segunda-feira o período de negociação das dívidas do FIES. Mais de um milhão de estudantes estão aptos a pedir a revisão dos contratos. De acordo com as regras, as dívidas com 90 a 360 dias de atraso, esse desconto no saldo do devedor será de 12%, além da isenção de juros e multas, e parcelamento também até 150 vezes. Para inadimplência superior a 360 dias, quase um ano aí, mais ou menos, o desconto será de 86% no saldo do devedor também com a eliminação dos encargos. Caso o estudante esteja inscrito num Cade Único e seja beneficiário do auxílio emergencial, esse desconto pode subir, ser maior, de 92%, a chance agora, hein? Além disso, o valor remanescente dessa dívida poderá ser parcelado em até 10 vezes com pagamento de parcela mínima de 200 reais. Os contratos do FIES estão vinculados ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal. Nas duas, é possível realizar todo o procedimento por meio digital para evitar a aglomeração e essa fila danada aí que a gente costuma acompanhar.